Malta, peço desculpa, é que eu nunca fiz isto na minha vida, então, já, é um bocado, estou a parecer tipo aquelas mães, que estão no género dela é móvel. Oh, vou lá, oh bicho, é nada do caralho. Então, onde é que o Redline me ameteu? Puta, e vou aí a tua casa botar nos cornes, oh cabrão. Estão a ver a sociedade? Oh, bicha, oh, bicha, não bufa, bicha, não bufa. É isto. É isto. Oh, bro, és o Fábio Martil, estás a falar do Redline, o Redline não mentiu, és o Mar... Estão a entender? Isto é bué grave. Digam-me que esta gente tem cimento, não é possível, tem cimento na cabeça. Tipo, isto é bué grave, e é os seguidores daquele gajo. Diz-me como é que continuam a dar palco e plataforma para uma pessoa assim. Está aqui o gajo. Está aí o Redline. Acho que já o chamei. Acho que já o consegui chamar. Ele agora só tem que aceitar. Estou a meter mais gente, porque isto está fudido. Eu acho que já chamei o Redline, ele estava aí. Tipo, vocês podem falar, eu não sei se estão a conseguir entrar, não sei se têm alguma coisa a dizer. Ah, está aqui. Posso dizer uma coisa? Podes, podes. Sim, sim. Imagina. Eu estou a acompanhar isto assim um bocado desde o início. Foda-se, é a tua equipa com tudo que acabou de entrar. Acreditas nesta merda? Foda-se, com caralho. Deixa só a rapariga falar. Ah, desculpa, desculpa. Não problema. Tranquilo. Imaginem. Eu assisti à vossa discussão lá e obviamente vocês não concordam em algumas coisas. Ambos erraram no passado. Não existe nada para concordar. Isto não é uma questão. Sim, eu compreendo, eu compreendo. Ele não vai concordar contigo, nem tu com ele. Mas isto passou-se de uma situação de grooming, que era o que estava a ser debatido, e vocês tiveram uma picardia e criou-se um espaço por causa disso. Porquê é que vocês simplesmente não falam com o outro em vez de estar aqui a criar discórdia? Porque vai haver, tipo, há pessoas que seguem um que não vão concordar com o outro e há pessoas que seguem o outro e não vão concordar com o primeiro. Mas imagina, isto não é uma questão de concordar, é uma questão de respeito pelo próximo. Portanto, eu não tenho nada que concordar com ele. Nós não temos que concordar. Nós temos que respeitar o outro. Eu concordo contigo, mano. Em mente algum eu digo que tu não podes ser gay. Estás à vontade, mano. Podes comer um oito se quiseres amanhã. Não tem nada a ver com isso. E aquilo foi o quê? Diz-me. O quê? Então, olha lá. Andas a comendo de queijo. Por eu dizer... Não, calma. Mano, eu em mente algum estou-me a cagar-se. Tu comes oito gajos. Agora, eu dizer que ficava desiludido por ter um filho gay. Sim. Ok. É a minha opinião, mano. Eu não queria ter um filho gay. Como assim? Desculpa. Há pessoal que não quer ter um filho... Mas está tudo bem. Há pessoal que não quer ter um filho sportingista. Eu não queria ter um filho gay. Não queres ter um filho gay? Diz-me uma coisa. Não, não queria nada. Isso não é homofobia? Isso não é homofobia? Mas tu tens merda na cabeça, filho. Era uma desilusão para mim, mano. Vou-te mesmo ter... Então é uma desilusão e uma homofobia. Esse pensamento é uma merda. Na minha família só se cria homens... Eu espero, eu espero, eu espero, por favor, por favor, que esse pau nunca levante, que já nem deve levantar. Não, nunca vai levantar. E que nenhuma gaja vá para a cama contigo e que morras virgem até o fim da tua vida. Estás a entender? Calma, também não me vejo isso, né? Foda-se. Estás a ouvir o que estás a dizer? Que era uma desilusão, tens um filho gay, mas está tudo bem. Mas te proves de merda. Deixa-me te explicar. Estás a falar, ué... Tipo, na minha família só se cria homens ou mulheres. Nós nunca criámos helicópteros, estás a ver? Portanto, eu sei que para ti mete confusão, mas, mano, é a minha cena. Não é mete confusão. É uma questão de respeito. Eu curti. Não, mano, imagina. Não há respeito nenhum. Tipo, cada um tem essa opinião. Mas não há respeito. O que é natural e o que é que não é natural. Eu acho que não é natural, mano. O que não é natural é isso. Tu podes trazer a tua comunidade LGBT, estás a ver? Mas eu não trago comunidade nenhuma. Olha, primeiro, o meu público, a maioria, é hétero. Estás a ver? Estás à vontade. Estás a entender? Eu nem sou. O teu público é hétero. Ok. A maior parte do teu público é hétero. Só se for paguezar contigo, por amor de Deus. Mas paguezar comigo? Pensas que estás a onde? Em 2015. Certeza. Não. Nós estamos em 2021, Fábio. Tu já não existes. Vou explicar uma coisa. Se tivessem em 2014, ainda estávamos a viver de Deus. A minha merda. Mas o que é? Esse é o teu argumento? Falar do passado? Não achas. Mas tu achas que isso me vai afetar? Não. Eu sou uma pessoa tão boa. Olha, eu sou uma pessoa tão ótima. Realmente, eu aprendo pelos meus erros. Eu sou uma pessoa imolida. Não o vês aí a fazer merdas por atenção. Não o vês aí a propagar o ódio. Não o vês aí a fazer piadas com merdas. Que nem sequer tem que ter piada. Porque não tem piada. Não és humorista. Não tem o que ser, mano. Não estás a entender? Porque não. Estavas ali no levanta-te e ri. E a única coisa que tu levantas, nem levanta. É o quê? Pronto, se for. Essa foi boa. Estás a entender? Mas agora... Mano, também preciso ofender. Tem calma. Deixa ver se tu consegues perceber aqui uma coisa. A ofensa é a alternativa. Continua. Pronto, pronto. Se quiseres continuar com as tuas piadas, não é? Então não és o humorista. Não és o melhor. O que faz por nada com tudo e que temos que levar a vida na brincadeira. Não é tu o fodão. Não deixa falar. Não deixa falar. É isto que eu não curto helicópteros, mano. Fala, fala, fala. Fala em um de cada vez. Vá, vá, vá. Vou desliar o micro. Vai. Vai que é teu. Pronto. Puta-se puta que o pariu. Epá, eu vou ter que trazer o rastita, porque é o único gajo que consegue traduzir um chimpanzé. Um chimpanzé só consegue perceber outro chimpanzé. Não há hipótese. Eu não consigo falar com este gajo. É impossível. Percebem? Eu queria, mas eu não consigo. Como é que eu vou argumentar um gajo que come a própria merda? Não dá. Não é possível, da minha parte. Eu estou aqui a fazer um esforço enorme para falar com este chimpanzé. Estão a perceber? Mas não dá. Eu não consigo. Não fui... Epá, não aprendi a língua. Percebem? Não aprendi a língua. Desde já não aprendi a língua. Portanto, querem que eu fale acerca do quê? Ah, és homofóbico por não quereres ter um filho gay. Não, desculpa. Imagina. Eu não tenho nada contra deficientes, mas não queria ter um filho contra isso me a 21. Percebes? Agora. Tenho que rir, pessoal. Desculpem. Não estou a aguentar. Estão a ver. Estão a ver. Estão a vontade. Podes e deves. Dê-me só um tempo. Foda-se. Amanhã sabes o que é que vai acontecer, não é? Amanhã o meu Twitter vai estar cheio de bandeiras. Isto vai ser uma cena que vai explodir por causa deste caso. Não sabe conter. Fica bem. Porta bem, Fábio. Porta bem. As tuas palavras têm consequências e tu tens de ter coisas dos teus atos. Estás a entender? Sim, sim, sim. Então pronto, continua. Vai que eu estou à espera. Tenho razão. Tenho razão. Tenho razão. Deixa-me só continuar. Mimia merda. Sendo que eu nem comia merda, olha o burro do caralho. Imagina. Deus criou Adão e Eva. Não criou Paulo nem o Alberto. Percebes? Se Deus quisesse criar Paulo e Alberto, ele criava o Paulo e o Alberto. Era a cena que começava a cena. Ele criou Adão e Eva. Por alguma merda foi. E eu quero ter um filho que vá procriar. Percebes? Não quero um filho que, tipo, sei lá, vai para o ginásio fazer aula rítmica de vestido de rosa. Não é a minha cena. Eu não quero, tipo, para mim um homem é um viking, estás a ver? Tipo, eu vejo, olho para o Ragnarok dos vikings, para mim isso é a descrição do homem. Um homem não é uma bailarina. Percebes, mano? Pá, mas imagina, é o teu gosto. Estás à vontade. Queres comer oito gás? Estás à vontade. Queres dispar agora rodízio de pila? Faz. É a tua cena. Eu não tenho nada contra ti. Nunca te vou bater. Porque estás a beijar um gás na boca, tipo, na minha frente. Eu não te vou bater, toma cagar para o seu lado. Simplesmente incomoda-me, tipo, mano, como é que ele gosta de um homem? É, tipo, não consigo... Simplesmente incomoda-me e eu não gosto, estão a entender? Sim, mas eu não sou uma pobre. Ele está a dizer que respeita, ele respeita, basicamente. Ele está a dizer que ele respeita. Ele está a dizer que ele gosta. Quem me dera a mim que não me incomodasse, mano? Eu curti a boia, tipo, passar por um gás... Mas não é que isso é respeito. Eu não estou... Não, eu não estou... Vocês... Por favor, alguém que grave esta merda... Alguém que grave... Eu devo estar a ficar maluco, caralho. Podem publicar-me só à vontade, mano. Isto imagina, também não tenho medo, não é? O máximo que quem queria atrás de mim era oito bichas. Tipo, eu bato... Não, vocês estão a ouvir a mesma merda aqui. Eu não. Isto não é possível. Ah, filha, olha... Olha, mas está tudo bem contigo? Calma, mano, olha... Vai-te arrebentar uma veia. Estás a ver? Vai, vai, vai arrebentar. Vai arrebentar. Tem calma. Vai arrebentar. Tem calma. Vai. Olha, se continuas... Isto é assim. Vais continuar. Eu não vou permitir isto. Estás a entender? Não vou. E é a primeira e última vez que eu falo contigo. Eu não te conheço de lá nenhum. Só tens merda no cérebro. Eu não vou continuar a ouvir a merda que tu estás a dizer. Estás a entender? É absurdo. E não vou permitir que pessoas que sofrem diariamente, estás a entender, por pessoas como tu, que estão a incentivar a que sejam e tenham atitudes como tu, estás a entender? Eu não sou uma pessoa de levantar bandeiras. Tu não vais às minhas redes sociais e vês eu lá a meter a frase e a dizer um movimento isto e aquilo. Eu não sou. Mas eu não vou permitir que uma pessoa como tu esteja a dizer a merda que tu estás a dizer e tenha esse pensamento. Mano, eu vou sempre a dizer a minha opinião. Acho que eu tenho esquecido. Isto não é uma opinião. Isto não é uma opinião. Eu sei o público que tenho e é a minha opinião e vai ser sempre a minha opinião. E graças a Deus... Eu vou te explicar uma coisa. Homofobia é crime. Vai ao Google e a coisa que tu estás a dizer é crime. Então vai-me ter processo amanhã junto ao cheiro que eu já tenho, ok? Percebe-se? Não vai fazer processo disso assim. Olha, ele foi homofóbico. Pessoal, peço desculpa. Eu não vou continuar com uma pessoa com este discurso. Percebem? E não vou meter aqui pessoas que estão a concordar com aquilo que ele me está a dizer. Eu devo estar a ficar maluco. Isto não virou o quê? Eu vou tirar toda a gente. E se alguém quiser falar sobre este assunto, ou realmente se quiser me dar uma aula a esta pessoa e falar sobre o que ele está a dizer, que eu devo estar a ficar maluco. Percebem? Eu devo estar a ficar maluco. Porque eu não estou a entender. Eu não vou estar a dar palco para esta pessoa. Eu não o conheço lá nenhum. A única coisa que ele sabe falar é sobre o meu passado. Cometendo um crime, bem falado do meu passado. Sendo que todas as minhas atitudes, eu já peguei por elas. Eu já cresci. E amadureci. Percebem? Toda a gente erra. E a vida. A gente vai aprendendo todos os dias. E não vou continuar com uma pessoa que está aqui. Percebem? A ser homofóbico. E ainda achar... Ai, porque... É a minha opinião. Não é uma opinião. Informem-se. Ninguém nasce ensinado. Eu próprio já tive falas homofóbicas. Eu próprio já aprendi tanta coisa. Entre mil e... E estamos todos os dias a aprender. E hoje em dia, cada vez mais. E graças a Deus que as coisas estão deste jeito. Vamos nos informar. Eu não sou uma flor de estufa. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que vocês vão às minhas redes sociais. E estejam a levantar a bandeira e a falar sobre isso. Eu sou uma pessoa super bem-humorada. Faço a minha vida. Não me metem nada. Vocês não me estão a ver aí a meter de cuecas. Estão a perceber? Faço o meu conteúdo. Tenho as pessoas que me adoram. E não estou aí a fazer nada para chamar a atenção. Porque se amanhã eu for para a autostrada de cuecas, amanhã tenho 100 mil pessoas lá. Vocês não sabem porquê? Para usar com a minha cara. Mas eu não tenho 15 anos. E uma pessoa evolui. E eu não vou permitir que uma pessoa continue... Em 2021, a ter este discurso e as pessoas continuem a dar palco. E a única justificação que vocês têm, em vez de estar a ver a atitude que ele está a ter, é falar do meu passado. Foquem-se na medida que ele está a dizer, em vez de estarem a focar naquilo que eu já fiz. Percebem?